O samba pede passagem, viva o mestre Moisés da Rocha, pois está começando agora mais um estúdio show livre, desta vez em ritmo de samba, se preparando para o carnaval 2007. E a nossa convidada de hoje vem há algum tempo se destacando em participações mais que especiais, junto com a banda Clube do Balanço, em shows e CDs. Agora ela acaba de lançar o seu primeiro disco solo, Aos Mestres com Carinho, onde ela revisita clássicos do Partido Alto. Com vocês, a carinhosa, a diva, Tereza Gama. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, negro, negro. Ah, felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, negro. O negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, negro, negro. O negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, 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 um é sorriso e amor, negro também é saudade, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, 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 mais felicidade, vai São Jorge, vai chover na nossa horta, fica sem ser, ah meu Deus do céu, negro é a raiz, a liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, negro, um abraço, felicidade, negro sempre, negro sempre, fica sem sossego, negro, um abraço, felicidade, negro é a raiz, a liberdade, negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é sorriso e amor, negro também é saudade, um sorriso negro, um abraço 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 negro, milagreiro, tem mais felicidade, negro sempre, um negro sem emprego, fica sem sossego, em si ninguém é visto, fica sem sossego, negro. A raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade